Teixeira da morte, ficou no céu, tá, você é verdade Mesmo quando for embora, na sua base, mas a gente não chegou lá Gente, só tem que estourar, tem que fugir a paz Mas eu sei que a morte, mas a terra tem que ligar e seguir Teixeira da morte, mas a gente não chegou lá A gente não chegou lá de mim Teixeira da morte, mas a gente não chegou lá A gente não chegou lá de mim Teixeira da morte... M comments. mas não, vamos ver o que vai entrar aqui. E aí, ele me apareceu.